eu vou mostrar um vídeo aqui a vocês como faz é que a vez a gente coloca o piso expliquei no vídeo que eu tenho aí aí explicando a vocês como ficou quando você não raspa o piso uma parede até em cima da tinta que nem que você não em máximo maior explicar pra vocês aqui ó aqui a gente ficou fernando só fez ficou aqui ó você vê como a tinta está soltando tô mostrando vocês por aqui ó ó como a tinta fica solta a gente botou esse piso ontem ó ele tá tudo solto a tinta só foi tinta aqui tá mole mole a massa ela solta aí você vê ó soltando fundo aí ó entendeu só que aqui a gente também picou aqui a gente botou mas você vê aqui ó onde a parede tá verde ela não puxa nada ela vai agarrar na massa mesmo entendeu a gente fez aqui chapô massa e a mostrou aqui é pra vocês aqui pra vocês verem ó entendeu não é correto você pegar e botar piso numa parede pintada você vai ter aqui ó como solta expliquei a vocês que é o que acontece essa massa a argamassa ele puxa aqui ó ó ó pra você ver ó ele tá puxando aqui ó ó aí a gente botou isso aqui ontem agora eu botei hoje aqui ó mesma coisa ó aí eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês que a gente tá de manchão aqui aí ó aqui ó tudo puxado ela vai agarrar a dela vai dar aderência só nesse local aqui ó mas é um é bem pouca coisa mas quando você raspa a parede lixa aqui tira isso aqui tudo ó que ela vai ficar lixada aqui as na 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 massa aí você vê a diferença aí a na massa ó ou outro como tá puxando aqui ó ó pra aqui eu vou mostrar pra vocês aqui ó aqui ó aqui ó a gente raspou esse aqui ó esse tampinho aqui aquele puxar aí é isso aí mostrando pra vocês pra vocês verem como é que fica entendeu esse é fernando aí ó fernando aqui amostrando aí a você ó ela puxou e garrou no piso então gente é pra vocês ficar alerta para não botar a vez as pessoas picou a parede e aí acha errado que é o prendeiro mas a vez a gente não o certo é a gente não querer fazer esse serviço porque é um serviço errado tá beleza aí não se esqueça de se inscrever em meu canal deixar seu like eu tô passando pra vocês o qual é o procedimento que acontece com a coisa aqui ó esse aqui é um posto um posto de ventilação que tá fechando aqui ó para entrar a ventilação é isso aí estamos aí